A data que inicialmente estava agendada para 4 de outubro passou para 15 de novembro. O cientista político Vitor Sandes alerta de que a data da posse dos eleitos não foi modificada. Continua 1º de janeiro, mas ele chama a atenção para os desafios de quem vai disputar as eleições deste ano. Você tem aí o uso de profissionais, um uso muito mais amplo de profissionais relacionados às redes sociais e de pesquisas para poder atingir de fato esses eleitores, possíveis eleitores. Então, de toda forma, as redes sociais ganham uma força ainda maior. Isso já vinha se consolidando nos últimos anos, nas eleições de 2018 isso foi muito forte. Agora, com a pandemia e com as medidas de restrição social, elas ganham muito mais força. Outra mudança que o cientista político fala é sobre o fim das coligações. Vitor Sandes analisa como algo positivo para o fortalecimento dos partidos. A gente não terá mais aquele efeito de votar em determinado candidato de um partido e eleger um candidato de um outro partido que estão na mesma coligação. Então, de toda forma, essa medida em tese fortalece os partidos no sentido de que eles tentem criar, se instrumentalizar no sentido de eleger seus próprios candidatos da sua própria chapa. Então, também aí é muito importante que as candidaturas para a prefeitura tenham candidaturas sólidas para vereador. O professor e geógrafo José Washington Sucupira alerta para o uso das redes sociais nas eleições deste ano. Quem não sabe vai ter que aprender a trabalhar com a rede, o mundo virtual, a rede, a internet, as lives. Elas serão importantes nesse processo de se apresentar para o eleitorado. Dependendo do município, essa dificuldade será maior ou menor. Nós temos Terezina, que tem uma certa concentração de rede e de eleitores que já tem como hábito, como seu cotidiano, o acesso a essa dinâmica do mundo virtual. Mas os candidatos a vereadores e prefeitos nas cidades mais interioranas terão que se adaptar a esse processo. As campanhas permanecem sem o financiamento empresarial. Os candidatos vão contar com o fundo partidário e eleitoral, além do financiamento de pessoas físicas.